Glória a laus et honor tibisi, ex Christe Redemptor, cuipo é... Caríssimos amigos e amigas, benfeitores e benfeitoras, todos que estão com o coração e a vida preparados para o Natal, o meu abraço sincero, de paz e bem. Último domingo do Advento, poucos dias para o Natal. Muitos de nós já viajamos para encontrar parentes, outros ainda compram os últimos presentes. Alguns preparam um almoço em família, outros um amigo secreto. Enfim, eis que se aproxima o nascimento do menino Deus, mais uma vez, relembrado, recordado no seio da humanidade. Deus feito criança, feito amor. No Evangelho, nos deparamos com a visita de Maria a Isabel, que poderia para nós ter vários significados. É o serviço à prima em seus últimos meses de gravidez, é a arca da aliança entrando na casa de Isabel, é o encontro do Antigo com o Novo Testamento. Contudo, o que une essas duas mulheres, apesar de todas as suas diferenças, é a fé no Deus da promessa. As palavras que saem da boca de Isabel atravessam os séculos na boca dos cristãos. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. É impossível celebrar o Natal sem a presença de Maria. É impossível contemplar o mistério do filho e não venerar o mistério da mãe. Tendo sido ajudados por Isaías e por João Batista em nossa caminhada para o Natal até aqui, nos três domingos anteriores, neste fim de semana, Maria toma a nossa mão para levar-nos ao berço do filho. Aquela que nos trouxe o filho, nos leva ao filho. Esta é a sua missão. Gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar a cada um um Natal cheio das melhores coisas que desejamos. Que, de fato, o Menino do Presépio consiga nos unir como irmãos e irmãs. Consiga fazer de cada cristão um verdadeiro filho de Deus. De coração, nós, da família Provocações e Missões Franciscanas, queremos desejar a todos que nos acompanharam, que nos acompanham, neste ano de 2012, desejar um abençoado, um santo Natal. De fato, um Natal na presença daquele menino que vem, que vem para cada um de nós, que vem para a humanidade toda. Que este mesmo menino Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal! Glória a Deus, se tono otimis, prestis te lento. Tchau, tchau